Tapiraí, São Paulo, Brasil, quinta-feira, 12 de janeiro de 2017, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus. Já lemos lá na praça da rodoviária e agora vamos ler aqui para você, você, você que está aí, você que me conhece, meu povo espalhado por esse Brasil e por esse mundo todo. Vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 12, Lucas 6, 12, Jesus escolhe os doze apóstolos. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu doze deles e deu o nome de apóstolos a estes doze. Simão, em quem pôs o nome de Pedro e o seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E isso, depois Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidon, que ficam na beira do mar. Tiro e Sidon ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus. Todos queriam tocar em Jesus porque deles saía um poder que curava todas as pessoas. maravilha, não é? Jesus é o nosso salvador e é o nosso exemplo também de vida. Porque aqui ele passa a noite inteira orando porque ele tinha uma grande decisão a tomar no dia seguinte. Qual era essa decisão? escolher doze apóstolos. Doze. Doze. Ele escolheu. Depois de uma noite de oração buscando a direção de Deus, Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, escolheu seus doze apóstolos. Inclusive Judas Iscariotes, o traidor, também precisava ser escolhido. Maravilha, maravilha. Pessoas diferentes umas das outras, em todas as linhas partidárias. Tinha até o nacionalista, né? Tinha um que era o nacionalista que diz Simão, o nacionalista, né? O nacionalista. Simão, o nacionalista. Diz aqui nessa linguagem. Jesus compreendia cada um do seu jeito. É o que nós precisamos aprender também, né? Compreender cada pessoa do jeito que ela é. E não querer mudar as pessoas. Porque só Deus tem esse poder. Deus e cada pessoa pode mudar a si mesma com a ajuda de Deus. Mas nós não podemos mudar os outros. Então Jesus escolheu os seus apóstolos e depois continuou o seu trabalho aqui curando, fazendo o bem. Porque diz aqui que deles saia um poder. Saia um poder. Todos queriam tocar em Jesus porque deles saia um poder que curava todas as pessoas. Maravilha, não é, meu irmão? Maravilha, minha irmã. E Jesus disse que nós podemos fazer muito mais. Que coisa, que responsabilidade nós temos. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, né? Orar. Nós oramos muito pouco. Jesus passou a noite inteira orando antes de tomar uma grande decisão. Uma decisão de escolher os seus apóstolos. E cheio do poder, ele continuou realizando milagres. Maravilhas. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Mas antes de tudo, nós temos que orar. Nós que já somos discípulos de Jesus. Já entregamos a nossa vida a Jesus. Somos discípulos de Jesus. Precisamos orar. Para dar oportunidade a Jesus de nos usar. Para a sua honra e para a sua glória. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.